Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Não sei porque que eu falei cantando, mas é isso. Estamos aqui pra fazer um farm de XP pra iniciante, mano. Eu vi esse vídeo de um gringo e do Forever, mano. Forever que é o maior jogador, um dos maiores, né? É o segundo, ele tá abaixo do Deus que é o Vinícius 13, né? Enfim, valeu Forever pra me dar essa dica de vídeo. Enfim, a gente vai tentar fazer uma farm de XP. Não sei se vai dar certo, mas a gente vai seguir conforme tava no vídeo, né, gente? Enfim, deixa muito like, se inscreve no canal, comenta se tu quer mais vídeos como esse. Enfim, vamos lá. Eu achei um spawner de zumbi que a gente vai construir lá em volta bonitamente, beleza? Então, antes de mais nada, mano, estamos chegando aos 20 mil inscritos aqui, né, gente? Ou melhor, aos 19 mil. A gente tá com a meta de 20 mil. Enfim, mano, deixa muito like. Bora explodir. Eu não sei como é que eu vou fazer esse vídeo, se eu vou cortar. Provavelmente eu corto algumas partes, porque vai ficar muito, muito grande. Mas, enfim, vamos cortar aqui. Ah, gente. Ah, gente, já está aqui. Olha eu, bonitamente. Eu estou com a minha espada, bonitamente. Eu tava dormindo. Meu Deus, eu tô voando. Meu Deus, eu tô voando. Ai, meu Deus. Descobriram o uso criativo. Meu Deus, minha vida vai acabar. Não, brincadeira, gente. Eu estou no criativo, sim. E é por isso que a gente vai fazer, bonitamente, o nosso... Tchum, 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 nosso vídeo. Não sei por que eu fiz isso, mas corta aí. Voltamos aqui, galera. Estamos aqui no meu quarto, mano. Vou mostrar rapidão pra vocês a mansão. Ou melhor, a Nunesland, como é que tá ficando. Tá chovendo aqui no mapa, gente. Meu Deus do céu. Tá chovendo, bagarai. Mas olha só. Botei umas lanternas, bonitamente, aqui, ó. Pra ficar claro daquele jeito. Nossa aldeia, mano. Aqui as casas do pessoal, né. A gente construiu aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, né, mano. Aquilo é o nosso portal do Nether dos Gigantesco. Mas só vem, mano. Olha que coisa bonitinho. O pessoal que construiu. Aqui é a nossa mina, né. Eu acho que já mostrei, mas a gente mostra de novo, gente. Aqui é a nossa mina. Que ainda ninguém chegou a explorar, mano. Essa é a mina que ninguém explorou ainda. Não sei porquê, mas... A gente só criou a entrada dela. Tem muita coisa aqui em cima, ó. Mas ninguém construiu, mano. Ninguém foi a fundo ainda. Beleza? Então, só pra mostrar isso. Deixa eu sair aqui rapidamente. Mano, aqui, ó. Tá até ali, ó. Essa é a mina do Rafa Nunes, mano. Minha mina. Olha que bonito de cima, mano. Essa é a nossa plantação comunitária. Na frente da minha mansão, obviamente. Vamos. Ia. Peguei um bagulho ali. Essa aqui é a nossa casinha. Olha só que coisa bonita. Armazém das plantações, mano. Isso é louco. A gente vai caminhando aqui, ó. Bonitamente. Tem o nosso castelo. Que eu não sei porquê. Eu tenho que fazer um caminho pra cá, ó. Eu acho que aqui eu tenho que fazer um caminho, né. Mas, enfim. Vamos fazer aqui, ó. Rapidão. Caminho dois por... Três por... Isso aí, mano. A gente vai fazer um caminho, mano. Vamos fazer um caminho. Porque o bagulho não pode ficar sem caminho, né, gente. Cê tá de brinqueza with me, né, mano. Vamos fazer um bagulho e não vamos fazer um caminho. Agora sim, ó. Esse é o caminho. Tentei que fazer umas lanterninhas pra cá. Caminho pro nosso castelo, galera. Olha só o nosso castelo medieval. Tá ficando pronto. Vocês querem que eu acabe ele, mano? Comenta aí. Vocês querem umas opções? Eu só enchi de tocha pra não dar uma spawnada em monstro aqui, ó. Vamos só arrumar aqui, ó. Olha como é que tá o nosso castelo, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Falei que ia construir um castelo. A gente construiu, ó. Não tem nada ainda. Mas eu tô pensando numa forma pra ficar um castelo fora bagarai, mano. Aqui, ó. Tem uma escadinha. Cada um disso aqui tem uma escada, gente. Pra subir lá em cima, ó. Ó. Pra gente subir e ver lá de cima, ó. Os quatro cantos tem, mano. Tô pensando em expandir, criar vários reinos, vários castelos. Talvez, mano. Talvez. Mas esse é o nosso castelo principal aqui. Que ficou fora bagarai. A gente só precisa arrumar dentro. Preciso de ideias. Comenta aqui embaixo ideias pro nosso castelo. Mas, enfim. Esse não é o ponto do vídeo, né. O ponto do vídeo é a gente ir na nossa... Nosso farm de XP, mano. Então, vai... Esse vídeo vai ficar cumprido, provavelmente. Provável. Mas vamos lá. Nosso... Nosso caminho secreto. Pera aí. Fechar, né, mano. Opa. Nosso caminho super secreto. Essa aqui, mano. É o nosso esconderijo subterrâneo, galera. Que parece Hogwarts. Mano, olha aqui demais. Nosso esconderijo subterrâneo. Tem inferno ali. Aqui a gente ainda não explorou. Mas comenta o que pode virar isso aqui, galera. Uma casa? Uma base? A gente tem a nossa prisão. Que eu vou... A gente desce mais um pouco pra cá, ó. E a gente tem, ó. A prisão de Azkabar. Cuidado. Cuidado com a prisão de Azkabar. Mas, enfim. Lá pra baixo eu ainda não explorei também. Mas não é pra... É isso que a gente está aqui. Aqui tem nossos presos, ó. Nossos presos. Ó, tem um zumbi de armadura. O que mais tem aqui? Aqui tem um pillager. E é isso, mano. Vocês pensam... Nossa, Rafael. Que merda, mano. Era isso mesmo? Aqui pra baixo tem uma surprise, motherfucker, mano. Olha só. É isso que a gente queria ver, mano. A gente tem um spawn de zumbi. Então, seguindo o vídeo. Tem que ser 4 por 4. 4 de altura e 4 de largura em todos os lados, ó. 1, 2, 3. Não. Tem que ser mais 1, então, mano. Daí vai ficar certinho, ó. Vamos destruir aqui já. E aqui é a mesma coisa, ó. 1, 1... Meu Deus. 1, 2, 3 e 4. Ou seja, tem que ser 4 por 4. Mas nem a mesma coisa aqui, ó. Vamos destruir aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. Mano, tudo tem que ser 4, mano. Senão não dá muito certo não, hein. Pelo menos no vídeo era assim, né. E 4 pra baixo também, gente. Então, vamos... Bora lá. E aqui, ó. 1... Ou melhor... 1... 2... 3 e 4. Caraca, ali, gente. É meio complicado aqui, ó. Provavelmente a gente vai ter que... Que ajeitar aqui, ó. Não ajeitar com pedras. A gente já viu outras coisas ali. Meu Deus do céu. Mas a princípio é isso, gente. É 4... Por 4, mano. Se for menos, dá ruim. Não dá certo. Vocês devem estar pensando... Mas, Rafa, tem ouro ali, Rafa. Você vai deixar o ouro? Sim, mano. A gente vai fazer pelo bem do nosso farm de XP. Galera, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Senão vai ficar uns 30 tempos... O vídeo pra mim deixar 4 por 4. Então vocês vão ver depois. Cortou. Pessoal, acabamos de arrumar aqui, mano. Tá 4 por 4, ó. 1... Pera aí. Eu só vou vocês verem, ó. 1... 2... 3... E 4. Daí tem o coisinho aqui, né. O 5... Ou melhor... Acho que eu cavei mais, ó. 1... 2... 3... E... 4. Eu acho que eu botei 5 ali embaixo. Mas não tem problema, mano. Daí vocês vão fazer o quê, mano? Vocês vão fazer isso aqui, ó. 1... 2... 3... Isso aqui. E aqui a mesma coisa nesse canto aqui, ó. E vão pegar um balde d'água. E aqui vocês quebram. Deixa eu ver se tá certo aqui, ó. Vem aqui. Cava aqui. Oh my God. Pera aí. Pera aí que deu erro, mano. Eu vou ter que aumentar aqui embaixo. Pro nosso plano dar certo, mano. Senão o plano não vai dar muito certo, não, mano. Se eu quebrar ali e não tiver nada aqui. Não vai dar... Nosso plano não vai dar certo. Lembrando, tem que ter coisa aqui embaixo, mano. Até bom ter aparecido isso, acontecido isso. Que vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui, mano. Então, provavelmente eu vou ter que construir um sistema aqui, mano. Além de fazer o farm. Que vocês vão entender daqui a pouco, mano. Daqui a pouco vocês vão entender as minhas intenções com este farm, mano. Então, a gente tá aumentando aqui, ó. Justamente pra poder fazer, mano. Pra poder crescer o negócio. A gente volta pro buraquinho. Aí sim, mano. Agora a gente cava aqui. Aqui. Desta forma assim, gente. Desta forma linda e maravilhosa. Não me engano, a gente faz um desenho assim, ó. E uma entrada aqui, ó. Uma entrada pra cá, mano. Vocês vão entenderem. Vocês vão entenderem. E a gente pega aqui, ó. Uma coisa muito importante que vai... Vamos ter que usar. É a água, mano. A gente joga água aqui. Água aqui. E quando o Zubi cair, ele vai ser levado pra cá, mano. Ele será levado pra este lado aqui, ó. A correnteza pra cá, mano. Eu não sei se eu não aumento um pouquinho aqui, ó. Deixa eu pensar. Se eu aumentar um bloco, eu acho que vai ficar mais forte ainda, mano. Vamos lá. Aqui, ó. Eu acho que agora sim. Agora sim. Pegou mais forte, no? Vamos ver se a gente fez certo aqui, mano. São um, dois, três, quatro. Quatro blocos. Tá certo, mano. Tá certo. Só estou com medo do Zubi parar aqui, ó. Que este não é o intuito, né, mano? O intuito é o Zubi parar daquele jeito ali, mano. Se ele parar aqui, já era o nosso negócio, mano. Então, o nosso intuito é jogar o Zubi... Vamos fazer um bagulho, mano. Será que a gente consegue fazer? Porque o Zubi não venha pra cá? Boa. Eu acho que aqui não tem como o Zubi vir, mano. A nossa ideia é... Deixa eu ver se vai dar certo. A gente quebra aqui, ó. Quebra aqui. Quebra aqui. Quebra aqui. Com muito cuidado pra não quebrar mais nada. Já spawnou um Zubi, ó. Ó, eles estão indo... Pro meio. Ó, é exatamente isso que é pra acontecer, mano. Só que essa água aqui não tá indo muito como a gente queria, não, mano. Eles estão vindo pra esse lado, mano. Se a gente quebrar isso aqui, ó. Pera aí. Vamos ver. Vou acabar com essa água aqui. E acabar com essa água aqui, mano. Agora sim, gente. Agora sim eles estão indo... Pro lugar onde a gente quer que eles vão. Agora sim, mano. Vocês estão vendo que tá caindo um monte de Zubi. Eles estão indo pra lá, ó. Então a gente vai fazer o próximo passo que eu vou mostrar pra vocês já, já. Então corta aí. Pessoal, só pra mostrar, mano. Olha quantos Zubi já spawnou. Só que eles estão aqui, mano. Se eles não saírem daqui, o negócio não vai dar certo. Ó. Os Zubis, em tese, tem que sumir daqui, mano. Ó, pra spawnar mais, ó. O que a gente não quer que aconteça é que eles fiquem aqui em cima. Ó, se eles ficarem ali em cima, eles não spawnam, mano. Vamos só fechar aqui, ó. Que aqui é pra ser fechado, né, mano. Ó. A ideia é eles spawnarem aqui, mano. Vamos ver. Ó aí, ó. Já spawnou dois de uma vez só, mano. Pra que isso não ocorra, vamos só bloquear aqui, né, mano. Bloquear aqui o spawnzinho de Zumbi. Que a gente não quer que isso aconteça. Que eles spawnem aqui não, hein. Ó, mas eles estão vindo pro lugar certo. É aqui que eles têm que vir. Enfim, só pra mostrar isso, beleza? Pessoal, mostrar o que a gente fez aqui, mano. A gente fez, primeiramente, uma salinha pra gente ver a farm funcionando, né. Talvez eu faça isso aqui tudo de vidro. Mas é mera, mera coisa, mano. Vamos lá. Eu botei aqui, ó. Fiz esses bloquinhos aqui, ó. Lembrando, 4x4. Botei ali, ó. 1, 2, 3. 1 em cima. Pra fazer a água. Vai fazer exatamente isso aqui, ó. Caiu o mob. E vai guiar eles pra cá. E é isso, mano. Ele vai parar aqui. E se ele relar um pouquinho pra cá, ele já vai subir, ó. Calma que ainda não tem bolha. Mas, enfim. Essas plaquinhas são o melhor meio de transporte pra mob. Que daí eles vão subir. Vocês vão ver, mano. Eu vou botar algo aqui agora. Mas eu cavei 25 blocos. E depois eu vou dar um de distância lá em cima, ó. 25 blocos. Eu vou botar uma lanterninha aqui pra ficar iluminado. Illumination. E daí eles vão vir. Ó. Eles vão subir. Opa, na verdade eu cavei um a mais. Aqui, ó. Eles vão vir pra cá. Né? A água. Deixa eu cavar mais um pra... Na verdade é um pra baixo. Meu Deus, Rafael. Eles vão vir pra cá. E eu vou cavar a mesma coisa, só que pra cá, ó. Vão achar a nossa água, mano. 25 pra cá. Peraí que a gente tem que tampar aqui, né, mano. Não pode ficar desprotegido. E eu fiz errado. Vamos ver. Eu acho que eu cavei errado, mano. Era um bloquinho aqui. Na verdade eu fiz certo, mano. Eu fiz certo, só que eu fiz errado. Ó. O mob vai vir por aqui. Tchá, 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 tchá. É pra ele escorregar pra cá e cair por aqui, ó. Vamos ver se eu fiz certo. Então, cortou. Pessoal, preenchemos com alga até aqui em cima, mano. Daí chegou aqui em cima, ó. Vai ter um elevadorzinho que vai deixar os mobs caírem. Bom, eles vão cair. E tiplau. Mas aí, ele tá caindo demais aqui, né. Aqui a gente vai fazer um caminho, mano. Aqui caiu mais de 25, no caso, né. A gente vai ter que fazer um caminhozinho. E vocês estão vendo aqui, ó. Esse é o caminhozinho que vai cair, mano. Ó. Exatamente aqui, mas depois a gente faz aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver o ponto certo entre o chão. Aqui, ó. Ele vai cair aqui, mano. Pra vocês terem uma noção, né. Beleza. Vamos lá pra cima, de volta. E vamos arrumar isso aqui, mano. Em tese, é pra gente quebrar essa aqui de baixo. E botar uma soul feng novamente. Soul feng. Cadê? Terra de alma, né. Pra quem não sabe inglês. E é pra fazer bolinha, mano. Era pra fazer bolinha, mano. Não sei porque não está fazendo bolinha. Vamos ver o que que eu posso ter feito erradamente, mano. Deixa eu pensar, gente. Deixa eu pensar, família. O que que eu fiz. Ah, mano. Eu errei. É areia das almas, não terra das almas, mano. Agora sim. Deu certo, mano. Olha só. Meu Deus do céu. Agora deu certo. Meu Deus, galera. Demorei, mano. Olha só. Isso aqui é onde, a princípio, os zumbis vão cair. E eu só vou chegar e vou dar uma espadada, mano. Só isso. E aqui eu já deixei uns baús porque vai cair muito osso. Sem querer, a gente vai fazer uma farm de osso, mano. Sem querer. E de carne podre. Deixei uns bagulho boladão aqui. Uma decoração. Uma decoração da sala. Enfim. Mas vou mostrar pra vocês, mano. Aqui, ó. Eu fiz um bagulho secretaço, mano. Mas aqui eu fiz outro negócio pra gente poder assistir tudo, gente. Pra vocês verem, ó. O zumbizinho, então, ele tá lá, né? Tem outra sala também pra... Mas eu acho que eu vou acabar com aquela sala. Não sei. Talvez. Vamos ver se... Enfim. Vamos ver. Aqui eu deixei aberto pra gente poder ir, mano. Mas a ideia é fechar. Mas enfim, ó. Vamos mostrar pra vocês, ó. Já tô caindo errado aqui, ó. Vamos lá. Vocês viram essa primeira parte que eu fiz? Mas aqui, ó. O zumbizinho vai cair aqui. Ó. Vamos ver se eu consigo tirar já com muito cuidado. Ó. Já vamos tirar aqui, ó. Com muito cuidado pra não destruir o spawn. E já vai nascer, quer ver? Ó. Caiu o zumbi. Eles vão pra ali, ó. 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 Eles vão pra lá. Ó. Aqui já vão subir. Vocês viram, né, mano? Ó. Eles vão subir pra cá. Ó. Chaplau. Ó. Vão subir pra cá. Vocês viram eles caindo ali, ó. Estão spawnando, ó. Chaplau pra eles. Chaplau. Aqui a gente já pode fechar. Eu não tenho vidro, mas a gente pega vidro aqui. Que querendo ou não, tem um periguinho deles indo pra cá, né, mano? A gente bota vidro pra cá pra não ter perigo nenhum. E daí a gente vai lá. Ó. Vocês tão vendo que os zumbis tão indo, mano? Tá uma doideira já aqui, mano. Vamos fechar a nossa porta. Olha só a quantidade de zumbi que já tem aqui. A gente só chega, ó. Dois, três, quatro, cinco. E vai cair toda hora, mano. Toda hora vai caindo zumbi, ó. Carne porra. A gente pode... É. No caso, a gente tem que destruir e talvez fazer um outro jeito. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, mas deixa eu só pegar... Ó, já caiu o outro, mano. Ó, é só ele encostar e eles vão parar aqui, ó. Vocês vão ver, ó. Às vezes pode demorar um pouquinho. Mas vocês viram que funciona, mano. Eu acho que é porque eu tô ali que eles não tão caindo, mano. Ó, já caiu ali, ó, zumbi, ó. Eles fazem aquele caminho todo pra cair aqui, mano, ó. Eles vão nascendo e vão vindo pra cá, mano. Eles ralaram na água ali. Já era, mano. Cai direto, ó. Já foi um. Ó, menos um. Eles já caem e já ficam quase com a metade da vida, mano. Ó, é muito engraçado porque eles vão cair aqui, ó. Olha, eles vão caindo e... Chaplau, mano. Mas vamos só melhorar isso aqui, gente. Porque eu acho que não tá muito legal, não, mano. Ficou meio longe. Então isso tá fazendo com que os zumbis não caiam tão, tão legal assim, não. Laje. Vamos usar a mesma laje aqui, ó. Ó. Vamos destruir aqui. Vamos destruir essa daqui. Pera aí. E vamos botar... Não, 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 não. Aqui, ó. Não, mas pera aí que eu fiz o bagulho errado, né, mano. Agora tá parelho, mano. Meu Deus do céu. Agora tá... Está esparelho, ó. A gente chega aqui, ó. E vai pegando XP, mano. XP, itens, carne podre. Olha aí, mano. A quantidade de mob que vai nascendo aqui. Enfim, gente. Esse é a minha farm de XP. Olha aqui, ó. Só agora, gente. Olha a quantidade de coisa. Já deu itens pra gente. Mano, já deu ferro. Já deu... Não, cadê? O que mais que deu aqui, ó? Deu alguns itens pra gente, mano. Eu jurei que eu tinha ouvido. O ouvido é legal, né? Um barulhinho. Mas não, mano. Mas os zumbis estão caindo. A gente vai matando. Pegando itens. O XP. E é isso, então. Galera, espero que vocês tenham gostado. Então deixa muito like. Valeu, falouz e fui!